Oi moçada, tô aqui pra mostrar uma conta que eu criei no servidor 110, tá ligado? Vou trancar o level no 29 aqui, e é isso aí, o nick ó, quem tiver conta no 110 aí do canal ou do grupo ADC aí, essa conta aqui vai ser trancar o level 29, crio. Vou pôr uma recarga, pelo menos uma mínima, pra pegar os ornamentos, né, e tal. Foi criado ontem, e aqui, pra dar uma, e aqui, e buscar o top aqui do 29, né, não sei se a gente vai conseguir, tem nego cash pro caralho aqui, véi, já tem nego quase dois aqui, véi, na moral, os eventos é um simplesão, é os eventos mesmo, só isso aqui, tá ligado? Ótimo, manuro, e coloca-se, deixa eu colocar aqui no retorno, é isso aí galera, ó, eu vou comer um vídeo de Unile Arena, vídeo nesse vídeo, mas não esse vídeo aqui em outro, né, lá no Clássicozão do Mago, não sei qual dos dois, se vai ser na do 44 ou na da do 32, depende aí, eu vou ver aí qual vai dar luta mais massa, aí eu posto, beleza? Salve pro maninho aí, ó, aí pega um x1 bolado hoje de manhã na Arena, ele ganhou, aí ficou, muito pouca vida, isso aqui é do grupo, tem certeza, tá esquecendo aqui, quem quiser participar do grupo lá, onde a gente tá reunido, de Tranca Level, eu vou deixar meu número aí, é só mandar um WhatsApp lá, que eu mando os caras adicionar lá no grupo, beleza? aqui, ó, 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 aqui A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL